Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões testando essa máscara aqui e a Luronic Mask... e a Luronic Mask da Fenza Makeup. E se você gosta desse tipo de vídeo de primeiras impressões, de resenhas, de teste de produtos, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Nós temos vídeos semanalmente, então tem muito conteúdo, vem fazer parte dessa família e não se esquece de ativar o sininho da notificação e bora lá começar esse vídeo então. Esse sachê aqui da máscara eu paguei R$3,99, como tá mostrando o precinho aí, não sei se vai focar. Eu não achei essa opção em full size, eu só achei assim em sachêzinho. E essa aqui ela é uma máscara de ácido alurônico pra hidratação da pele, tá? Da Fenza Makeup. E ela promete uniformizar e hidratar a pele justamente por causa do ácido alurônico. E a gente vai testar ela aqui. Aqui no modo de uso, a máscara pede... a marca recomenda aplicar em toda a face até ela absorver completamente e ela não é removível. Então o meu rosto vai absorver e eu não preciso retirar esse tipo de máscara. Então vamos lá. Aqui na composição tem bastante componentes hidratantes, glicerina, enfim... E vamos ver o que que tem aqui. Nossa, ela tem um cheirinho muito bom, um cheirinho bem... tipo de uma fruta, assim, parece... Tipo um cheirinho de laranja, tangerina, algo assim. Ela é um cremezinho bem grossinho, ó. Eu vou passar com o pincel pra ser mais fácil. Vou aplicar aqui com vocês. Ela é uma máscara bem grossinha e bem grudentinha. É... Mas conforme ela vai espalhando, tá vendo? Ela vai ficando levinha, ó. Vamos ver. Gente, eu passei no meu rosto todo, como vocês estão vendo aí. Eu vou deixar ele absorver e depois eu venho dar as considerações finais. Sobrou bastante máscara. Então rende bastante. Acho que é porque ele é bem grossinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar daqui e vou botar em um outro potinho pra eu poder usar outras vezes isso tudo que sobrou aqui. Então, vamos às considerações finais. Como vocês podem ver, meu rosto tá bem brilhoso, bem hidratado. O que eu senti? Eu senti mesmo que a minha pele tá bem hidratada. Ela é uma máscara bem geladinha. Então quando você usa, a pele fica bem refrescante, assim. Fica bem... Eu sinto que a pele dá uma refrescada. É bem geladinha a máscara, bem cheirosinha. Gostei. Mas tem alguma coisa que eu tô achando esquisito. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Conforme ela vai secando, ela vai fazendo essas pelinhas aqui, ó. Tá vendo? E aí ela vai saindo um monte disso aqui. Eu não sei se é porque ela faz tipo uma película na pele com esse ácido. Mas ela começa a criar uma casquinha. Eu não entendi ainda o porquê. Se você sabe o porquê dessa casquinha, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu não sei. Mas fora isso, fora essa coisa que eu não entendi muito bem. Eu gostei muito da máscara aqui. Eu tô com um vício bem bonito, ó. E a pele, ela não tá melequenta. Ela só tá hidratada mesmo. Então eu curti bastante, assim, essa questão da hidratação que ela dá. E também desse frescor que essa máscara tem. Desse geladinho, tá? Que dá uma refrescada na pele bem legal. Eu curti. Como eu falei, ela tá custando aí... Eu paguei R$3,99. Na internet tá entre R$1 a R$2, tá? Eu paguei numa loja física. E olha o tanto que sobrou daquele sachê. Eu vou usar mais. Eu não sei se eu deveria ter usado mais. Se ela é pra cobrir mesmo tudo ou não. Eu não entendi muito bem. Mas sobrou tudo isso de máscara aqui. Então eu vou usar outras vezes. Coloquei aqui nesse potinho. E essa é a minha opinião sobre essa máscara. Se você já... Eu quero saber se você já usou essa máscara. Comenta aqui embaixo. Quero saber tudo. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E de ativar o sininho da notificação. Um super beijo. E até o próximo vídeo.